Informamos que este é um ato oficial e acadêmico. Por isso, solicitamos que não sejam utilizados cornetas, apitos, faixas e demais aparelhos sonoros e visuais para o bom andamento da cerimônia. Esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal no YouTube UFG Oficial. Damos início à cerimônia de colação de grau dos formandos da Faculdade de Nutrição, Faculdade de Odontologia e Instituto de Informática da UFG do segundo semestre de 2023. Pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Diretora da Faculdade de Nutrição, professora Ana Tereza Vaz de Sousa Freitas. Diretor da Faculdade de Odontologia, professor Gercinei Carlos de Freitas. Diretor do Instituto de Informática, professor Elionmar Araújo de Lima. Coordenador do curso de Odontologia, professor Diego Antônio Costa Arantes. Paraninfo da turma de Odontologia, professor Paulo Otávio Carmo de Sousa. Técnica administrativa homenageada da turma de Nutrição, Aida Rodrigues de Faria Silva. Fazem parte da tribuna de honra, extensão da mesa diretiva, representantes e homenageados da Faculdade de Nutrição, curso de Nutrição, coordenadora do curso e docente homenageada, professora Luciana Bronze de Sousa. Paraninfo, professora Maria Luísa Ferreira Estringini. Representantes e homenageados da Faculdade de Odontologia, curso de Odontologia, docente homenageado, professor João Batista de Sousa. Técnico administrativo homenageado, Giovanni Ildefonso Alves. Representantes e homenageados do Instituto de Informática, curso de Ciência da Computação, coordenador do curso, professor Leonardo Andrade Ribeiro. Docente homenageada, professora Débora Silva Alves Fernandes. Curso de Engenharia de Software, coordenadora do curso, professora Nádia Félix Felipe da Silva. Paraninfo, professora Tassiana Novocudo. Docente homenageado, professora Renato de Freitas, Bulcão Neto. Curso de Sistemas de Informação, coordenador do curso, professor Vanderlei de Sousa Alencar. Docente homenageado, professor Valdemar Vicente Graciano Neto. Técnica administrativa homenageada, Ana Clara Gonçalves Melo da Silva Limeira. Agradecemos a todos que acompanham a transmissão neste momento. Com a palavra, o pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Boa noite. Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que nos acompanham pela transmissão. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal de Goiás, esta que é a casa da ciência, o maior patrimônio do povo brasileiro. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau do curso de Nutrição, Odontologia, Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistema de Informações. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para, em posição de registro, todos para, em posição de Macción, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competências delegada pela Reitoria da Universidade Federal de Goiás, vos confiro o grau a que fizeste Jesus e pelo qual doravante sereis chamados. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim, vocês estão oficialmente graduados e eu convido então os mais novos graduados e graduadas da UFG para sentarem-se. Convido a oradora Isabela Ferreira para proferir o seu discurso em nome das turmas Boa noite, querida mesa diretiva, colegas e familiares aqui presentes Quero agradecer em nome de nós, formandos, a presença de cada um de vocês em um momento tão especial como esse Gostaria de iniciar esse discurso citando uma das principais poetisas brasileiras A goiana Cora Coralina, que disse Caminhando e semeando, no fim terás o que colher Hoje chega ao fim uma etapa que iniciamos há cinco anos Uma etapa tão importante dessa nossa grande jornada que é a vida E quantas coisas colhemos e ainda vamos colher Quando em 2019 recebemos a notícia de que havíamos sido aprovado em uma das melhores universidades do Brasil Tivemos a certeza de que somos feitos de sonhos E que ao acreditarmos e depositarmos energias, podemos realizá-los Ainda muito novos, com pouca maturidade Estávamos realizando o sonho de entrar em uma universidade pública Mas apesar de toda a euforia, sabíamos que encontraríamos desafios pela frente Mas sequer podíamos imaginar tamanhos desafios Alguns tiveram que enfrentar a distância de casa e a saudade da família Afinal, vieram de longe para realizar o sonho de se formar em um curso superior Outros teriam que enfrentar suas dificuldades pessoais Para se tornarem profissionais qualificados e seres humanos melhores Vivenciamos uma pandemia E com ela o ensino remoto, as frustrações e inúmeras perdas Aprendemos que o investimento na ciência é essencial Que o SUS salva vidas e que sentimos saudades Saudades das aulas presenciais, dos amigos e dos professores Não foi fácil ver quem tanto amamos doente Ou até mesmo nos deixar tão cedo Mas somos feitos de sonhos E com certeza não desistimos fácil Olhando para tudo que passamos até aqui Acredito que o sentimento principal seja gratidão Somos gratos a cada um dos nossos mestres Que nos ensinaram com tanto zelo e carinho Tudo aquilo que em longos anos de dedicação Aprenderam e hoje compartilham com centenas de jovens sonhadores Gostaria de agradecer citando uma frase De uma professora, Lídia Vasconcelos Que lia algum tempo atrás A educação ainda resiste porque há muito professor temoso que não desiste Obrigada por não desistir de nós Somos gratos aos amigos que fizemos durante esse período Amigos que levaremos para toda a vida Como disse Michael Jordan O talento vence jogos Mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos E juntos ganhamos esse Cumprimos essa missão Foram tantos resumos divididos Tantas horas de estudo na biblioteca Mesas do restaurante universitário compartilhadas Horas de chamadas de vídeo para trabalhos em grupos Muitas vezes corremos juntos para não perder o circular Ou outro ônibus e esperar mais 70 minutos para o próximo Por vezes nos estressamos Mas sempre conseguimos concluir cada trabalho Com a certeza de que aprendemos muito durante esse processo Aprendemos a trabalhar com o diferente A ouvir, a ser ouvido A respeitar e principalmente a cuidar Olhando para trás posso dizer que percorrer essa estrada unidos Foi um grande privilégio E por falar em privilégio Que privilégio é estudar em uma universidade pública Que nos proporciona tantas experiências Uma universidade de qualidade de ensino, pesquisa e extensão Obrigada ao FG pelo comprometimento em ensinar e acolher E obrigada a vocês que cuidam dessa casa Técnicos administrativos, profissionais de limpeza Profissionais que trabalham na cozinha Entre tantos outros Somos gratos aos nossos familiares Por todo o apoio E aos que durante esse percurso partiram para morar com o senhor Hoje fica o sentimento de saudade Mas sabemos que vocês nos veem E se orgulham de onde estamos Somos gratos aos nossos pais E aos que cumpriram esse papel Não sabíamos os problemas diários Que enfrentavam para sustentar um lar E mesmo assim vocês chegavam com um sorriso no rosto E nos apoiava diariamente Sem o carinho, o ombro amigo E uma única palavra de sabedoria Que nos fizeram criar coragem E seguir um dia a mais Provavelmente não teríamos chegado aqui Mas acima de tudo Somos gratos a Deus Que pela misericórdia tem nos sustentado Não é fácil se formar em um curso superior Em um país onde mais de 8 milhões de jovens Não conseguem finalizar o ensino básico Por inúmeras dificuldades Somos a maioria mulheres No curso de nutrição, por exemplo Somos 18 mulheres formando Em um país onde as mulheres Só tiveram acesso a uma faculdade 70 anos após a inauguração das primeiras universidades E após muitos anos de persistência Temos conquistado o nosso espaço Em todos os espaços Na saúde, na engenharia Nos desenvolvimentos tecnológicos E tantos outros A educação deveria ser um direito Mas infelizmente estudar ainda é um privilégio E por isso somos tão gratos Porque aqui chegamos após 5 anos Em um curso integral 5 anos em que uma pergunta se fazia presente Será se vamos conseguir? Chegamos porque acreditamos Assim como Mandela disse um dia Que a educação é a arma mais poderosa Que podemos usar para mudar o mundo A nós formandos desejo sucesso Força e coragem Para alcançarmos essa mudança no mundo Que possamos persistir na missão De servir ao próximo Com muita humildade e empatia Na missão de trabalhar doamente Principalmente para nós nutricionistas Em um país onde mais de 70 milhões de brasileiros Vivem em alguma situação de insegurança alimentar E que jamais nos esqueçamos Que trabalhamos com seres humanos Que amam e que são amados por alguém Como muito bem disse o psiquiatra Gustav Jung Em uma frase que está bem famosa Conheça todas as teorias Domine todas as técnicas Mas ao tocar uma alma humana Seja outra alma humana Nossa responsabilidade é grande Mas acreditem Vai valer a pena Para encerrar Gostaria de citar um versículo Que me acompanhou durante todos esses anos Em Eclesiastes 3 diz Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Não somos mais quem éramos há 5 anos Amadurecemos, mudamos E chegou o nosso tempo de cumprir com o nosso propósito Sucesso para todos nós Que Deus nos abençoe Muito obrigada Representando os paraninfos homenageados pelas turmas Convido o paraninfo da turma de odontologia Professor Paulo Otávio Carmo de Souza Para fazer o uso da palavra Boa noite Primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui É um prazer imenso poder compartilhar esse momento tão importante com vocês Formandos, professores, familiares e amigos Aqui presentes A primeira coisa que eu gostaria de falar É que vocês são uma seleta minoria da população Inúmeras pessoas gostariam E inclusive tentaram Estar sentado Aí onde vocês estão neste momento Inúmeros pais Gostariam de ter o privilégio De ver seu filho formando Numa instituição tão renomada quanto a UFG Fazer uma graduação ainda é uma conquista para poucos E nós, meros seres humanos Temos um hábito muito ruim De autocobrança Sempre maximizando nossos erros E minimizando nossos acertos Então hoje é momento de bater no peito E de se orgulhar desse ciclo finalizado Com muito sucesso Eu gostaria que vocês refletissem Como entraram na graduação E como estão saindo No meu caso, pessoal Foram cinco anos mais produtivos E evolutivos na minha vida Ao olharmos para trás Mas com certeza poderão recordar Não apenas dos anos de estudo árduo Mas também de todos os desafios superados As amizades construídas E acima de tudo A jornada de aprendizado Que nos trouxe até aqui neste momento Cada dificuldade superada É uma prova de resiliência E determinação Que os faz crescer Cada obstáculo Os fortaleceram E os prepararam para os desafios Que encontrarão no futuro E hoje Em uma sociedade tão doente Com propagação de fake news Informações sorrateiras O melhor antídoto É a educação Então nunca parem de estudar A educação é o motor De suas carreiras A educação sempre foi O alicerce De nossas realizações Profissionais e pessoais Ela nos proporciona Não apenas conhecimento técnico De determinado assunto Mas também valores fundamentais Que nos guiarão Ao longo de nossas vidas Através da educação Adquirimos não apenas As habilidades cognitivas Por exemplo Mas também empatia Ética Compromisso Com o bem-estar De nossos pacientes Ou clientes Saibam também Que o mercado de trabalho Busca não só um bom profissional Mas também uma boa pessoa E os familiares Que estão aqui presentes Têm e tiveram Um papel fundamental Nessa construção Deste caráter Seja oferecendo Apoio emocional Incentivando a continuar Porque eu tenho certeza Que algum de vocês Já pensou em desistir Dessa jornada Até simplesmente Estando ao lado de vocês Nos momentos de dúvida Com certeza Vossos pais Deixaram de realizar Algum sonho Ou desejo pessoal Justamente Para priorizar E concretizar O sonho de vocês Outros familiares Partiram E deixaram O seu legado Entretanto Precisaram Outros familiares Participaram E deixaram O seu legado Entretanto Precisaram partir Desse mundo físico Independente de tudo Essa presença Foi crucial Para a jornada E a eles Devemos expressar A nossa maior Profunda gratidão A nossa faculdade O FG E aos nossos Estimados professores Devemos um agradecimento Especial E não sei Se é só comigo Mas o FG Consegue trazer Um sentimento De uma segunda casa De aconchego E isso faz com que O processo de graduação Seja muito menos árduo Apesar de todas As dificuldades É uma instituição Que se mantém E se manterá No topo De excelência No ensino Na pesquisa E na extensão Durante décadas E décadas Aos professores Suas orientações Conhecimentos Experiências compartilhadas Foram essenciais Para a formação Acadêmica e pessoal Destes alunos Cada lição ensinada Cada conselho dado Moldou futuros profissionais E com certeza Inspiraram As suas trajetórias Como eu sei Nenhum de vocês Recebeu Um boleto Mensal Da Universidade Federal Sim A gente esquece Mas quem pagou As vossas Formações acadêmicas Foi o cidadão brasileiro E ao entrar No mercado de trabalho É justamente Com a população Que vocês irão lidar Então a melhor forma De retribuir É por meio de um trabalho ético Gentil Beneficiente Justo Buscando o melhor Ao próximo Ao se formarem Hoje Não apenas receberão Por exemplo Um diploma Mas também assumirão Uma responsabilidade A responsabilidade De aplicar o conhecimento Adquirido Em prol da saúde E do bem estar Dos pacientes Ou clientes Será agora Parte de uma profissão Nobre Dedicada a aliviar dores Restaurar saúde E melhorar vidas Portanto Caros colegas Que este momento De celebração Seja apenas o começo De uma jornada De sucesso E realizações Que vocês possam Honrar o privilégio Que foi concedido Servindo com Integridade Compaixão E excelência Em nossa prática Profissional Por fim Eu gostaria de dar Um último conselho Que aprendi com a vida E que é muito importante Para essa nova geração A sua carreira Não está acima De sua vida Pode parecer banal Mas muita gente Tem priorizado o trabalho De uma forma Muito deletéria Priorize sua saúde Física e mental Priorize sua família Para depois Priorizar o seu trabalho Não inverta as ordens Apesar de ser importante O sucesso profissional Não é algo A se buscar A qualquer custo Pois os danos Podem ser irreparáveis Gostaria por fim De agradecer o convívio Estive com alguns De vocês Até mais do que Meus próprios Próprios familiares E por fim Parabenizar a todos Os graduados Da UFG Representando os diretores presentes Convido o diretor Do Instituto de Informática Professor Eleomar Araújo de Lima Para fazer uso Da palavra Boa noite A todas as pessoas Aqui presentes Gostaria de cumprimentar A mesa diretiva Na pessoa do professor Israel Elias Trindade Neste ato Apresentando A professora Angelita Pereira de Lima Nossa reitora Cumprimentar também A presença Aqui na mesa diretora Do professor Jair Sinei Diretor da Faculdade de Odontologia Professora Ana Tereza Diretora da Faculdade de Nutrição Ao colega Professor Júlio Coordenador do curso De Odontologia Paraninfo da turma De Odontologia Professor Paulo Técnica Administrativa Aida Rodrigues Gostaria também De estender os cumprimentos A tribuna de honra Gostaria de Saudar Todos os Presentes Familiares Pais Mães Amigos Estão aqui Prestigiando Seus filhos Prestigiando Nesta noite A todos os Formandos É uma alegria Imensa Poder ver Esse centro De eventos Lotado Praticamente lotado Repleto de gente Para Valorizar ainda mais Essa cerimônia Por fim Parabenizar A todos os Formados Que a partir de hoje Passam a se constituir Verdadeiros Bachareis Aqui nós temos Uma pequena fração 127 Bachareis Então pra nós É um grande orgulho Enquanto universidade Universidade Pública Uma universidade Inclusiva Uma universidade Que Visa Sempre Oferecer Ao estudante As melhores Condições Para chegar Nesse momento Que não é Simplesmente Uma cerimônia É uma celebração De toda A realização Que vocês tiveram Ao longo desse tempo Então foram Muitas jornadas E ao final Culminando Com essa Grande conquista Então sintam-se Orgulhosos Porque esse é um Momento único Vocês tiveram Habilitação Ali no ingresso E agora estão Sendo habilitados Nessa formatura Para se tornarem Bachareis Certamente Vocês estão Repletos De alegria Porque a partir De agora Vocês passam A assumir Um novo papel Que a sociedade Todos nós Esperamos Esse ciclo Deixa um legado Esse ciclo Formativo Deixa um legado Em todos vocês Um legado De amizades De conhecimento De aprendizados Que esse conhecimento Adquirido Ao longo Dessas jornadas Possam ser Agora Aplicado Em causas Nobres Para que nós Possamos Construir Uma sociedade Cada vez Melhor Estamos Sem dúvida Nenhuma Em um mundo Em que Há Em que há Muitas Intolerâncias Incompreensões Temos Passado Nos últimos Tempos Por muitos Desastres Naturais Epidemias E também Muito Dualismo Então Essas condições Humanas Essas condições Da sociedade Exigem Cada vez Mais Pessoas Bem Preparadas Não só Para atuar Tecnicamente Isso Nós temos Convicção De que vocês Adquiriram Aqui ao longo Desse tempo Mas Principalmente Como Cidadãos Honrando Esse juramento Que agora Há pouco Foi feito Trazendo Novos Novo alento Para todo Esse mundo O qual É Bastante Desafiador Mas Tudo isso Pode Deve Servir Para vocês Bachareis Como motivações Para Buscar Novas janelas De oportunidade Para buscar Novas soluções Para esses problemas Que a cada dia Se revestem De novas complexidades Enxerguem Nesse Público Imenso Que aqui temos Busquem Se inspirar Em todo Corpo De docentes Busquem Se inspirar Em todo O aprendizado Que vocês Adquiriram Para continuar Desenvolvendo Na carreira Profissional Enquanto Bachareis Tudo Que tem De melhor Para que Vocês Possam Trilhar Caminhos Cada vez Mais Vitoriosos Para isso Seria Muito Seria Muito Esperado Que vocês Pudessem Que vocês Ao buscar Essa satisfação Individual Agora Enquanto Bachareis Também Olhar O outro Porque Estamos Numa condição Em que A sociedade O meio Ambiente Carecem Cada vez Mais De pessoas Com esse Olhar Agora A pouco Nós Passamos Pelo Hino Nacional E tem Uma passagem Que De certa Forma Sintetiza E pode Representar Para vocês Um caminho A seguir Paz No futuro E glória No passado Então se Vocês Estão Aqui É devido A essa glória Toda Essa Conquista E esse Olhar Para diante Que seja Então permeado De paz Paz De espírito Permeado De respeito Ao próximo Respeito A diversidade Que certamente Foi um Dos principais Princípios Que vocês Assimilaram Aqui na universidade E para finalizar Gostaria de recitar O ferósofo Emanuel Kant Do século XIX Que diz o seguinte O homem Não é nada Além Daquilo Que A educação Faz dele Que esse Que essa Formação Seja O primeiro Passo Para continuidade Dos estudos Quem sabe Numa pós-graduação Mas não percam De vista Jamais A importância Que a educação Traz Para a vida Profissional Para a vida De vocês Enquanto cidadãos Para que vocês Possam devolver Para a sociedade Todos os valores Que se esperam E que Cada dia Vocês Deixam orgulhosos Seus pais Seus familiares Seus amigos E todas E todas as pessoas Que os rodeiam Então fica o nosso Agradecimento Aqui Em nome E representando Os diretores Agradecimento A todos os técnicos Administrativos Todos os profissionais Da educação Todos os professores Nós estamos aqui Para dar todo o suporte E oferecer as condições Minimamente necessárias Para que vocês Alcancem o sucesso E essa é a razão de ser Vocês estão aqui hoje Demonstrando O quanto essa universidade Ela é valorosa O quanto essa universidade Ela contribui Para o desenvolvimento Local e regional E por que não Nacional e internacional Todos vocês A partir de agora Levarão Um pouco da UFG Esperamos que vocês Possam Dignificar Esse nome E mais do que isso Que vocês possam Sempre ter boas lembranças De todos esses momentos Que vocês vivenciaram Aqui na universidade Então fica mais uma vez Meu agradecimento A todos os presentes Para nós é um motivo De grande orgulho E satisfação Estar diante De todos os familiares De todos os amigos De todos que estão aqui Prestigiando Essa celebração Que certamente Vai trazer Para sempre Um registro Na memória De todos Então muito obrigado E boa noite Aplausos 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 Que fará A leitura Do termo de colação De grau De grau simbólico O curso de Nutrição Nutrição Odontologia Ciência da computação Engenharia de software Sistemas de informação Para constar Lavrou-se o presente termo Que Julgado procedente Segue assinado Pelo pro reitor De graduação Da universidade federal De goiás Pelos diretores Das unidades acadêmicas E por mim Técnica administrativa Da faculdade de nutrição Parabéns Parabéns Aplausos 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 Com a palavra O pró-reitor De graduação Da UFG Professor Israel Elias Trindade Aplausos Bom Mais uma vez Então Uma boa noite A todas as pessoas Que aqui estão presentes E aquelas pessoas Que nos acompanham Pela transmissão Sinto muito honrado Em estar aqui Em nome da nossa Magnífica reitora Professora Angelita Pereira de Lima E do nosso vice-reitor Professor Jesus Alfredas Carvalho Presidindo a cerimônia Oficial de colação De grau Dos cursos De odontologia Nutrição Ciência da computação Engenharia de software E sistema de informação São cinco cursos De três unidades acadêmicas Que tem suas marcas Na origem E na história De nossa universidade A faculdade A faculdade de odontologia Dispensa apresentação É uma das unidades acadêmicas Mais antigas De nossa instituição Existe Muito antes Professor Jesus Da existência Da existência da própria universidade Criada no dia Doze de outubro De 1947 É uma das unidades Que juntamente Com a faculdade de farmácia Com o direito A medicina A engenharia E o conservatório de música Se uniram E criaram o FG E que está agora Prestes a completar 80 anos de existência A faculdade de nutrição Também Uma faculdade tradicional Na professora Ana Tereza Fundada em 1975 Está então Prestes a completar Meio século Formando profissionais Altamente qualificados Para o mercado E o Instituto de informática Na professora Leomar Que é de 1996 Mas fazendo justiça Ao Instituto de informática Nós devemos reconhecer Que esse curso surgiu Do departamento De computação Do antigo e saudoso Instituto de matemática E física Que é de 1975 Então Lá em 1975 Está a origem Do nosso Instituto De informática Que tem presenteado A nossa gestão Professor Leomar Com excelentes profissionais Do quadro E eu gostaria De aproveitar Que eu estou falando Do INF E agradecer Por vocês terem Cedido o professor Leandro Ali O nosso secretário De tecnologia De informação Também A professora Luciana Berreta Que é parte Da Projetoria de graduação E hoje No Instituto de informática Está colando grau O estudante Paulo Que foi estagiário Da Prograde Então Tenho que muito agradecer A toda A equipe Do Instituto de informática Como visto Nós estamos falando De três unidades Que são pioneiras Na história Da UFG É graças Aos servidores E servidoras Dessas três Importantes unidades As universidades acadêmicas Que hoje Temos essa universidade Que foi apresentada Pelos oradores Que me antecederam Uma instituição Sólida Respeitada E consolidada No cenário Nacional E internacional E devemos isso A toda instituição Mas em especial Aos nossos colegas Dessas três unidades Graças A vocês Professores E também Claro Servidores E estudantes Dessas três unidades É que a UFG Conseguiu Em 64 anos De história Formar Mais de 120 mil Bachareis E licenciados Na mais diversas áreas Do conhecimento São jovens Altamente Competentes E qualificados E que tem contribuído De forma ímpar Para a construção De uma sociedade Melhor Mais humana Mais justa Com mais ciência E menos negacionismo Então A todos Professores E professoras Servidores Servidoras Independentemente Se são efetivos Técnicos Terceirizados Bolsistas A todos vocês Os nossos reconhecimentos Da reitoria Da UFG Dito isso Então Feito esse preâmbulo Cumprimento A mesa diretiva Iniciando ali Pela faculdade De antologia Meu querido amigo Professor Gersinei Freitas Ao cumprimentá-lo Professor Gersinei Cumprimento também O seu mais novo vice Professor Diego Arantes E também Claro O professor Homem-nageado Para nível da turma Professor Paulo Otávio Cumprimento também A equipe Da faculdade de nutrição Iniciando ali Pela minha amiga Professora Ana Tereza Freitas Diretora da faculdade De nutrição E também A nossa técnica Aida Silva Em nome de vocês Cumprimento toda a equipe Da faculdade de nutrição E Para fechar O meu Quase conterrâneo Professor Leomar Professor Leomar É da grande Nova América Eu sou da grande Rubiapaba Quase conterrâneos Né professor Leomar E ao cumprimentar Professor Leomar Quero cumprimentar A toda a equipe Do Instituto de Informática Na sequência Eu preciso estender Os meus sinceros Cumprimentos também Aos nossos colegas Professores e professoras Servidores e servidoras técnicas Que estão na tribuna de honra A tribuna de honra É uma extensão Da mesa diretiva E na impossibilidade De colocar Todas as pessoas Que merecem O destaque na mesa A gente faz a tribuna de honra Mas sintam-se Igualmente homenageados E o espaço De vocês Sem dúvida É um espaço De destaque Ali estão os professores Professoras Servidores e servidoras Que foram reconhecidos Pelos estudantes Pelo trabalho Pelo empenho E pela dedicação Que ele desempenha Ao longo Da formação de estudantes Então muito obrigado A todos os colegas Da tribuna de honra E cumprimento também De forma muito especial A todas as pessoas Aqui presentes Os pais As mães Os avós Os amigos Enfim Todos os familiares E agradeço Em nome da Universidade Federal De Goiás A confiança de vocês Por nos ter cedido A oportunidade De dar aos filhos De vocês A formação acadêmica Essa conquista Que os seus filhos E suas filhas Conseguem hoje Também é de vocês Como bem lembrou O professor Paulo Otávio Porque de fato O apoio financeiro Emocional A presença de vocês Em momentos difíceis Da vida desses estudantes Principalmente durante A pandemia da Covid-19 Foram fundamentais Para que eles pudessem Lograr êxito E estarem agora Neste momento Tão importante Na vida de vocês E a gente espera Que assim como A oradora Isabela Fez em seu discurso A gente espera Que todos vocês Reconheçam A presença Dos seus pais A presença Dos seus familiares Na formação de vocês E aqui de onde vocês estão Vocês conseguem Enxergar o povo Aqui embaixo Então eu gostaria Para ficar Para dar um pouco Mais de destaque A essa presença Dos familiares Eu gostaria de pedir Gentilmente Que quem for pai Quem for mãe Quem for avó Que por gentileza Se levante Para que esses jovens Possam ver Quem são realmente Os portos seguros De vocês Deles E que a gente possa Agraciá-los Com a salva de palmas Muitíssimo obrigado Por gentileza Muito bem Realmente a formatura É um momento Muito emocionante E a gente precisa Cumprimentar E agradecer A todas as pessoas Que fazem esse momento Acontecer Então depois De cumprimentar Também a todos Os presentes Eu gostaria De cumprimentar Os trabalhadores E trabalhadoras Que hoje Estão dedicando O tempo Para fazer Com que a cerimônia Aconteça Então a gente Precisa reconhecer O trabalho Dos nossos negrafistas Dos nossos fotógrafos O pessoal Do cerimonial Da SECOM Que organiza Nosso calendário De colação de grau Que faz Os ensaios Com os nossos estudantes Para que a cerimônia Passe acontecer Da forma mais bonita possível O pessoal Da segurança Do som Da limpeza Todos São importantes E sem eles Essa cerimônia Não teria acontecido Então Agradeço A esses trabalhadores Por estarem Trabalhando Para que a gente Possa estar Celebrando E cumprimento Por fim Então Os mais novos Graduados E graduadas Da UFG Os mais novos Bachareis e bacharelas Parabéns Por essa conquista Os oradores Que me antecederam De deixar bem claro Que realmente Concluir um curso De graduação Não é uma tarefa Trivial Sobretudo Concluir um curso De graduação Na universidade Do peso E da qualidade Da UFG Essa tarefa Não é realmente Trivial Uma instituição Como a nossa Em que vocês Percebem que está Ocupando sempre Os primeiros destaques As primeiras posições Nos rankings nacionais E internacionais De qualidade Como bem lembrou O professor Paulo Otávio Veja bem Que vocês realmente Têm motivos Para celebrar Porque vocês Passaram por um funil Bastante rigoroso Vocês conseguiram Ingressar Na UFG E o mais fantástico Vocês estão conseguindo Sair da UFG No universidade De qualidade A gente diz Que todos os jovens Ele tem dois momentos De grandes conquistas É quando ele consegue Entrar E quando ele consegue Sair E vocês estão saindo Com o diploma Superaram as dificuldades Superaram a evasão Superaram a retenção E vocês estão aqui Então Parabéns Para vocês Mais uma vez Mas Eu queria chamar A atenção Para vocês De vocês Para um componente Importante Que o professor Leomar Trouxe A colação de grau Ela é muito mais Do que um rito acadêmico Ela é um rito De passagem Porque neste momento Fecha-se um ciclo E inicia-se outro Simbolicamente falando Vocês estão fechando O ciclo da graduação E a partir de amanhã Vocês iniciam O ciclo Da trajetória Profissional Não sei se vocês Se lembram Mas na autógrafa de grau A gente diz Vos confiro O grau A que fizeste Jus E pelo qual Doravante Sereis chamado É porque a partir de hoje Vocês adquirem Uma nova identidade A identidade Do profissional No curso Que vocês Desejaram escolher Então Isso significa Que a partir De agora Vocês têm a oportunidade Como já foi dito De colocar em prática Todo o conhecimento Que vocês Adquiriram Aqui na UFG E vocês Podem ter certeza Que a sociedade Tem muitas expectativas Em relação a vocês E se vocês me permitem Eu sugiro Três formas De vocês Atenderem As expectativas Da sociedade São três compromissos Que vocês Precisam assumir E esses compromissos Foram formulados A partir das falas Dos oradores Que me antecederam A Isabela O Paulo Otávio E o Eliomar O primeiro compromisso Que vocês Precisam ter A partir de agora É um compromisso Consigo mesmo Vocês Precisam Procurar Ser O melhor profissional Que vocês Conseguem ser E Para isso Basta vocês Como bem lembrou O professor Leomar Basta vocês Cumprir o juramento Que vocês fizeram aqui hoje Juramento Feito pela Amanda Ou seja Trabalhar com ética Com seriedade Como uma forma De devolutiva Para essa sociedade Que financiou O estudo de vocês O segundo compromisso É um compromisso Com essa instituição Que formou vocês É preciso Fortalecer E defender A universidade pública Vocês precisam ter Ciência Que vocês Só conseguiram Fazer esse curso De graduação Na UFG Porque muito antes Da década de 1960 Diversas pessoas Lutaram Para que Goiás Tivesse uma universidade Pública Gratuita E de qualidade E o compromisso De vocês A partir de agora É fazer o mesmo É lutar E defender Essa universidade Para que as próximas gerações Possam ter No mínimo As mesmas oportunidades Que vocês tiveram aqui E pelo discurso Da oradora Isabela Vocês sabem Que as oportunidades Que a universidade Ofereceu para vocês Foram muitas Caros pais Mães Amigos e familiares Me permita Falar um pouquinho Da nossa universidade Um pouco Das inúmeras oportunidades Que essa universidade Ofereceu E poderá continuar Oferecendo para os seus filhos Para isso Eu quero dizer Que durante anos Infelizmente A nossa instituição Foi um espaço Privilegiado De uma minoria Que tinha condição De trazer os filhos Para cá E a partir E a partir do desejo Institucional De tornarmos Uma instituição Democrática Inclusiva A universidade Hoje Mudou a sua cara Hoje Na UFG A maioria Dos nossos estudantes São de baixa renda E certamente Aqui Tem algum estudante Que está recebendo O diploma Como o primeiro diploma Da família E o que nós Da UFG Desejamos É que essas histórias De superação Inspirem outros jovens Para que outros Também Sonhem Com a UFG Porque Como foi dito Pelos oradores Que me antecederam Estar aqui É ter a oportunidade De conviver Com a riqueza Da diversidade Aqui Há representações Das mais diferentes Faixas etárias Porque ofertamos educação Desde a educação infantil Até o pós-doutorado Além do CEPAI A UFG Tem 108 cursos De graduação E 101 cursos De pós-graduação Somando os servidores E os nossos estudantes Hoje a UFG Tem uma população De mais de 40 mil pessoas Servidores efetivos São 5 mil São técnicos Com alto nível de formação E professores Com a sua ampla maioria Com a titulação De doutorado Mas muito mais Que uma formação Robusta Os nossos servidores São pessoas queridas Pelos filhos de vocês E vocês viram Quando a tribuna de honra Foi apresentada Como as pessoas Se manifestavam Ao citar o nome Dos nossos professores Aqui em nossa universidade O ensino Ele é Indissociado Da pesquisa E da extensão E esse é o nosso diferencial É o que tem promovido Uma formação Científica Robusta Crítica E humana Aos seus filhos Os nossos queridos Estudantes Na pesquisa Dando prestação De serviço E conhecimento De qualidade A sociedade Em especial Aquelas pessoas Que estão Em situação socialmente Mais vulnerável A diversidade Na UFG É um destaque Aqui seus filhos Tiverão condições De conviver Com as diferenças Que com certeza Trouxe mais Humanidade A sua formação Com a política De inclusão Implantada na UFG Em 2008 Ou seja Muito mesmo Antes da lei de cotas Estão aqui hoje Na UFG Graças a essa iniciativa Homens Mulheres Pessoas trans LGBTQIA+, Pretos Pardos Indígenas Quilombolas Pessoas com deficiência Todos São muito bem vindos A nossa universidade Porque a UFG É democrática E a educação É direito humano Na internacionalização Passaram pelo UFG Mais de 1.122 estudantes De mais de 64 países De todos os continentes Do mundo Os nossos acordos De cooperação Com mais de 130 países Permitiram que os seus filhos Tivessem condições De conviver com línguas E culturas De outros países Diminuindo o xenofobismo E ampliando o seu olhar Sobre o mundo E hoje Em particular A UFG Se alegra Por estar entregando O diploma Para duas estudantes De Cabo Verde Elma Vieira E Ivânia Monteiro E para além Da Elma Vieira E da Ivânia Monteiro De Cabo Verde Nós também Estamos entregando O diploma Para Sofia Ibanez Da Bolívia Muito obrigado Por vocês terem escolhido O UFG Foi uma honra Ter vocês aqui Enfim Essas são apenas Algumas das inúmeras Oportunidades Que seus filhos tiveram E que a gente espera Que seja um compromisso Zelar Para que isso esteja Também à disposição Das próximas gerações O terceiro compromisso Como já foi adiantado Pelo professor Paulo Otávio É um compromisso Com a sociedade Que financiou O estudo de vocês E a própria Oradora Isabela Externalizou Essa preocupação Nunca se esqueçam Que vocês Estudaram Na instituição Pública Mas que Não é gratuita Essa instituição Tem custos Para se manter E ela só é mantida Graças ao suado Dinheiro dos impostos Dos contribuintes Brasileiros E esse investimento Que a sociedade Fez em vocês Não pode se tornar Em vão Fazer um curso superior Não pode ser compreendido Como resultado Apenas de um esforço Pessoal Porque não é algo Que se conquista Sozinho É claro Que vocês Entraram pelas portas Da frente Então digamos que legalmente falando Vocês não devem nada Absolutamente Nada a ninguém Mas moralmente falando Vocês tem uma dívida Com o povo brasileiro E que precisa ser paga A partir de agora Não Pode ser a partir de amanhã Vejam bem Dos jovens De 18 A 24 anos Infelizmente Nós temos Pouco mais de 5% Desse grupo Que consegue Acessar o ensino superior Isso significa Que infelizmente A meta 12 Do plano nacional De educação Está longe De ser atingida Mas Vejam bem Que A ampla maioria Então Mais de 90% Dos jovens De 18 a 24 anos Ou seja Mais ou menos A idade de vocês Não conseguem Chegar E estar Aonde vocês estão Vejam então Que realmente Vocês pertencem A uma pequena Parcela intelectual Parabéns Mas é preciso Vocês terem Consciência De que vocês Só conseguiram Receber o diploma Hoje Porque todo O povo brasileiro Contribuiu Inclusive o pai E a mãe Desses 90% De seus filhos Que não puderam Estar aí Onde vocês estão Então É mais do que justo E nobre Que vocês Tenham essa Consciência social Que algo Precisa ser feito Em prol Da sociedade Que financiou O estudo De vocês O querido Paulo Freire Patrono da educação Já dizia Que não é a educação Que muda O mundo A educação Muda as pessoas E as pessoas Mudam o mundo Vocês são Hoje Com toda a formação Que vocês tiveram Nesses anos Aqui na UFG Vocês são Potentes agentes De transformação social Coloquem Como bem lembrou O professor Liomar Coloquem O conhecimento De vocês A serviço Da construção De uma sociedade Melhor Mais justa E mais humana Finalizando então Eu espero que vocês Assumam a partir de hoje Esses três compromissos O primeiro Consigo mesmo Como bem lembrou O professor Paulo Otávio De vocês não se entenderem Como formados Hoje é uma colação De grau As pessoas falam É uma formatura Eu estou formado Não Vocês estão graduados A formação Não termina aqui Entendam-se Como seres Em constante formação E se vocês Desejarem Continuar a formação Aqui na UFG A UFG Se alegra Por poder contar Com vocês Quem sabe Num programa De pós-graduação De mestrado E doutorado Ou em algum outro curso O segundo compromisso Repito Então com a sociedade De serem pessoas O melhor profissional Que vocês possam ser Trabalhando Com ética Compromisso E responsabilidade E eu faço o voto De que trabalhando Dessa forma Vocês possam ganhar Muito dinheiro também Porque é importante Para vocês Realizar o sonho De vocês Mas como bem lembrou O Paulo Não se tornar escravo Do dinheiro Não se tornar escravo Do trabalho Mas um dinheiro Para a gente Assar uma carne No fim de semana Faz parte E por fim Um compromisso Com a universidade Carregando Como bem lembrou O professor Leomar Carregando com orgulho O nome desta universidade E defendendo Esta universidade Não se esqueçam Que uma vez UFG Para sempre UFG Que vocês Sejam Muito felizes Parabéns Pela conquista De vocês E pela atenção Muitíssimo obrigado Obrigado Aplausos Aplausos Bom, agora nós vamos Para a parte mais emocionante Da cerimônia E para isso Eu passo a palavra A mestre de cerimônia Para fazer a chamada Nominal Dos formandos 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 da Faculdade de Nutrição Aline Souza Paula Amanda Amanda Assis Alves Ana Clara Ferreira Abreu Ana Luíza de Jesus Berili Ana Luíza de Jesus Berili Débora Irata Laís Borovski Oliveira Emila Letícia de Oliveira Castro Fernanda Anacleto Maciel Gabriela Santana Esperidião Gabriela Santana Esperidião Giovana Santana de Crédito Giovana Santana de Crédito Isabela de Goldói Almeida Isabela Ferreira Pinheiro Maria Clara Nunes Ibello Milena Martins Silva Natalia Mendes Limongi Sabine Ferreira Lopes Sabine Ferreira Lopes Formandos da Faculdade de Odontologia Curso de Odontologia Adriel Vieira Vargas Amanda Lara Gama de Castro Amanda Lima Caixeta Amanda Oliveira Conegundi Ana Carolina Costa Rodrigues Ana Carolina Costa Rodrigues Ana Laura Pereira dos Reis Ângelo Caetano Rodrigues Ângelo Caetano Rodrigues Matias Pereira Ângelo Caetano Rodrigues Beatriz Castro Evangelista Beatriz Castro Evangelista Beatriz Silva de Oliveira Beatriz Silva de Oliveira Beatriz Silva da Visual Bianca Fernandes Del Mônico Beatriz Silva de reflections Artlis IO Artlis IO Bruna Moreira Calisto Bruna Queiroz Fernandes Bruno Felipe Fernandes Caio Azevedo Daniele Ribeiro Santos É uma Rosina dos Reis Vieira Gabriela Rodrigues Silva de Moraes Gabriel Eugênio Costa Geovana Andrade Giovana Cabaleiro Costa Igor Venâncio de Mello Artlist I.O Isadora Elias Hanna Isadora Freitas Branquinho Lopes Ivânia Patrícia Fortes Monteiro Isaac Nunes Cardoso Cantuário João Gabriel Batista Pereira João Paulo Rezende da Cunha João Vitor Ferreira Ribeiro Jordana Adriane Soares Godoy Jorge Felipe Marques Vidal Júlia de Almeida Maia Juliana Marquise Oliveira Juliane Camila Rodrigues da Silva Carla Gabriela dos Anjos Estival Carla Gabriela dos Anjos Estival Vanderlei Laís Mota Jaime Laís Mota Jaime Laúane Alves de Oliveira Queiroz Laís Moleto Nascimento Leandra Alves Botassim Leandra Alves Botassim Soares Lourenço Estevão de Oliveira Moraes Luana Pimenta Oliveira Luana Souza Guedes Luana Souza Guedes Lucas Augusto Cirilo da Silveira Lucas Emanuel Rosa Pereira Lucas Emanuel Rosa Pereira Luciano Teixeira Lopes Jr. Matheus Henrique Gonzaga Tavares Matheus Henrique Gonzaga Tavares Micaela Fabricante Sabagui Micaela Fabricante Sabagui Natália Oliveira Silva Vieira Natália Oliveira Silva Vieira Pedro Augusto Cardoso Revoredo Pedro Augusto Cardoso Revoredo Música Pedro Pereira de Magalhães Neto Música 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 Rafaela Lino Costa Música Raquel Silvestre Campos Monteiro Música 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 Sofia Fernandes dos Santos Música 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 Stephanie Pereira Costa Música 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 Suami Luiz Monteiro Silva Uliés Pires Pereira Vanessa de Fátima Lemes Vinícius Dornelas Alves de Oliveira Yuri Martins Barbosa Music Licensing Reimagine Formando-os do Instituto de Informática, Curso de Ciência da Computação, Alan Cortez Magalhães Silva Arthur Cavalcante de Andrade Augusto Cesar Muniz Lopes Cláudio Henrique Oliveira Ribeiro Daniela Fernandes do Nascimento Dailon Vinícius Xavier Lemos Franciele de Souza Almeida Geovane Magalhães Novaes Laís de Freitas Melo Matheus da Silva Rodrigues Matheus de Azevedo Mar Pereira Paulo Henrique Santos Lima Rafael Langaro Passarinho Rafael Rosa Becker dos Santos Tiago Montelis de Souza Tiago Montelis de Souza Vinícius Fleury Barbosa Pulso de Engenharia de Software Amanda Lobo Gomes Felipe Silveiras Chileigo Guilherme Faleiros de Siqueira Gustavo Henrique de Freitas Martins Lucas Botoso de Freitas Curso de Sistemas de Informação Arley Matheus Pereira da Silva Lima Carlos Henrique Silva Bispo Rodrigues João Vitor Dias de Lima Brandão João Vitor Dias de Lima Brandão Kessley Rosas dos Santos Marcos Vinícius Figueira Vieira Gonzaga Marcos Vinícius Figueira Vieira Gonzaga Rafael Junqueira Coutinho Rafael Junqueira Coutinho Vinícius Ferreira de Oliveira Marcos Vinícius Figueira Vitor Dias de Lima donde a mulher es alabanza Tchau, tchau Tchau, tchau E tribuna de honra para se dirigirem ao tablado para a foto oficial da cerimônia Tchau, tchau 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 Tchau